Já está. Bem, rapaziada, aqui um amigo meu, aqui bem pertinho, veio buscar aqui duas tacas. Se olharmos para elas, tem algumas semelhanças, nomeadamente aqui a coloração mais azulada, a tal proteção natural que elas desenvolvem, em especial nas acompónias mexicanas. Mas há aqui, esta aqui, apesar de ter sido um cruzamento, esta também pertence a esse grupo e chama-se Elgrulio. Acho que toda a gente conhece, ou já ouvi falar da Elgrulio. É uma flor enorme, talvez as maiores flores que eu já vi naquilo que diz respeito às piteias. É de facto uma flor enorme, duas vezes o tamanho de qualquer flor normal. Enche-se de colorações múltiplas, nomeadamente desde o laranja ao vermelho, a amarelo, tem várias colorações a flor. E é a nível da fruta. Há aqui um pormenor muito interessante, que foi o primeiro ano que eu comi. Eu fiquei tão desgostoso em relação a Elgrulio, que disse para mim que não queria mais cultivar aquilo. Mas lá ficou e no ano em seguida é outra fruta. E me dei a minha opinião acerca do assunto, porque realmente a fruta é soberba, a fruta é muito, muito boa. As características das Ocapónias são um bocadinho diferentes da hibridagem feita por nós. Tanto mais que são diferentes as Ocapónias mexicanas, porque é uma evolução das piteias com milhares e talvez há algum milhão de anos também. Aí se verifica nestes lugares de excelência o desenvolvimento das piteias no seu lado natural, com o auxílio dos morcegos, o auxílio das borboletas noturnas, o auxílio de todos esses insetos que ajudam a criar novas plantas. Daí também haver muitas coisas que vêm das Ocapónias mexicanas. Contudo, a Elgrulio não é uma Ocapónia feita pela natureza e sim pela mão humana. Aqui trago-vos uma Orjona, ela é muito produtiva, ao contrário da Elgrulio, a Elgrulio não produz tanto. A Elgrulio é uma fruteira capaz de dar 2 kg de fruta por ano, 3 kg de fruta por ano, top, se bem estimulada. Aqui, esta aqui é a Orjona, não. A Orjona é incansável, produz fruta quanto basta. Ela, de facto, dá bolas enormes acima das 500 gramas, a Elgrulio também. A Elgrulio casa para 800, 1 kg de fruta, aqui na casa das 500 gramas para cima. Mas aqui as diferenças delas duas. Esta aqui produz muito pouco, é residual, excelência na flor, excelência no fruto. E aqui temos o oposto, que é o oposto, entre aspas, o oposto, que é ela é muito, muito produtiva. Está sempre em produção de frutas enormes acima das 500 gramas. Um sabor bom e um aspecto final maravilhoso. Entre as duas colecionáveis, eu fico à boca às minhas. Fiquem bem, um abraço e até à próxima.